No vídeo de hoje é mais um dia de entrega aqui na Suíno Cultura JD, Bom Jesus, Rio Grande Norte Pessoal, estamos entregando aqui para o meu amigo Fernando de João Câmara aqui Olha o lote de animal que o cara está levando para casa Animal de engorda aí Animal aqui com 20kg, 16kg, 18kg Lote de animal aqui diferenciado que o homem está levando para casa Só animal aí de procedência Vamos perguntar ao homem aqui se ele gostou dos animais E aí meu amigo Fernando, os animais estão aprovados? Aprovado, viu de primeira Quero agradecer a você e também o Youtube, né? Conheci você através de Youtube Onde você deu o seu número de telefone E quando eu disse que o número do telefone é seu Digo agora, vou entrar em contato com o G2 Vou recomendar uns porcos E como ele deu os porcos que foi de primeira mão, viu? Porco de primeira, gostei demais, viu? Graças a Deus, o homem veio e levou a carrada grande Está levando 30 animais para casa 30 animais, depois vamos buscar mais 30 Se Deus quiser, se Deus quiser Meu filho, obrigado, se precisou de mim, eu estou às ordens, viu? Beleza Na hora, meu amigo